Olá haters, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto, eu sou o Rick, esse é o Chico e aquele é o Danilo, pessoal nós estamos aqui hoje domingo dia 18, chega aí Danilo, estamos aqui domingo dia 18 de setembro e estamos aqui no One Ride em Água de São Pedro, aqui é São Pedro, Água de São Pedro, São Pedro, estamos em São Pedro e eu vou fazer hoje agradecendo aqui ao Chico por me emprestar a moto para poder fazer a classique 350 e também o Danilo, me fazer sentir dor nas costas da moto dele, é um velho, e a classique 500 vai fazer aqui o comparativo, bora lá, segue a vinheta Senhoras e senhores Bem pessoal, mas antes de começar esse vídeo, eu quero aqui te fazer uma pergunta, você está pronto para o futuro? Afinal de contas, a sua próxima moto, e a do Chico também, será uma moto elétrica, e será uma moto elétrica da Volt, Volt, você muda, o mundo muda! E quando você for comprar a sua Volt, seja a EVS ou mesmo a EVS Sport, igual a minha, que eu recomendo muito, com duas baterias, utilize meu cashback, está aqui em cima, Rick Volt, R-I-C-K Volt, você não terá acréscimo nenhum na sua compra, e você estará contribuindo com a campanha do pequeno Anthony, o lindo bebê que está na luta contra o homem Volt, você muda, o mundo muda! Vem pessoal, vamos lá então, mostrar para vocês aqui o comparativo Olha o Chico me zoando ali, eu tenho aqui pessoal Uma classique 500, isso aqui é 2018, não é? Uma 1819 e a 0 aqui, a classique 350 E eu vou mostrar para vocês as diferenças que teve de uma versão para outra, mediante a minha experiência de ex-proprietário de uma classique verde, dessa cor aqui, bora lá! Pessoal, vamos lá então, estão as duas aqui ó, a classique antiga, e esse modelo mais novo, a 350 e a 500 Vou mostrar para vocês aqui então, primeiro, já é de se esperar né, motor 500 cilindradas, motor lindo aqui ó, da classique 500, motor barrudo, esse cabeçote gigante, com aquela baita vibração O pezinho aqui de partida, o pedal de partida, e aqui na 350 nós temos o motor já da Mitior A Mitior né, o motor aqui da 350 que é o da Mitior, pode ver, ela não tem o pezinho aqui ó, não tem o pedalzinho da partida E o motor ele é bem diferente, você pode ver que está na construção dele e tudo, ele é bem diferente no tamanho, na altura, tanto que aquele é 500 e 350 Mais uma aqui também, essa tampa aqui, que é um porta luva, que tem na 350, ela é maior aqui ó, pode ver, ela é maior E vem até aqui embaixo, é um parafuso ó, já na 500 não Na 500 curtinha aqui, e solta por esse parafuso embaixo, na minha era uma chavinha aqui, na antiga que era 2017 Tinha uma chavinha, na qual aqui eu colocava minha luva, essa aqui ela tem o ABS Vamos lá, continuando aqui, nessa parte traseira, nós temos a diferença da lanterna, você pode ver a lanterna Essa aqui é um estilo mais clássico, mais moderno, esse aqui é um pouquinho mais tradicional dela mesmo Os pistas também estão diferentes, outra coisa também, esse escapamento que ainda é original A minha já não tinha mais original né, da classe 500, você pode ver que ele é bem compridão Isso aqui atrapalha, porque as vezes ele fica raspando quando você vai manobrar Já na 350 aqui ele mantém o estilo garrafinha dele, só que ele é mais curto ó, mais curto e mais fino também Outra diferença aqui ó, outra diferença aqui também gente, é esse suporte aqui ó, né, do para-lama Essa proteção é diferente aqui também, aqui é única ó Um amortecedor nós temos aqui, um amortecedor que tem esse reservatório de gás aqui Que na verdade eu acho até que é fake, só que não tem nada de gás E nessa daqui nós não temos ó, ele é só a mola mesmo né O freio, nessa daqui já é o freio a disco normal, ABS Nesse modelo aqui nós também temos um ABS, porém na minha anterior era feita de tambor, então não era desse daqui né Continuando aqui uma, eu vou mostrar para vocês agora uma diferença que poucas pessoas prestaram atenção Mas é fundamental, essa daqui ó, mas antes de mostrar essa diferença para vocês Eu quero aqui agradecer a TCP Pneus Remold A TCP Pneus Remold Produz pneus de extrema qualidade e segurança Há mais de 20 anos, TCP Pneus Remold Continuando aqui pessoal, olha só, o banco que nós temos aqui é um banco bem confortável Eu já testei essa moto, é bem confortável, porém ele não tem as molas ó Ele não tem as molas que tem nesse banco aqui da Classic 500 ó Poucas pessoas prestaram atenção nisso né Esse banco aqui com certeza, como eu falei, eu já tive essa moto Ele é muito mais confortável do que esse banco aqui ó Não que ele seja ruim tá gente, é um banco muito bom também Mas não dá para comparar com aquele ali ó Então o banco sem mola e o banco com mola Quer também aqui fazer uma retificação Quando eu fiz o vídeo que me mandaram lá da Índia Eu disse que não dava para tirar esse banco né Esse banco aqui dá para tirar facinho sim gente ó É só você pegar e soltar aqui ó E soltar aqui também, você consegue tirar essa plataforma E deixar ele nesse mesmo visual aqui Que nós temos na Classic sem o banco né Do garupa aqui ó Vou mostrar para vocês outra diferença também Que essa diferença eu achei muito boa Vamos dizer assim, que ela perdeu aqui pela ausência da mola Que nesse banco tem Porém uma coisa que adiantou bastante é isso aqui gente ó A relação dessa moto aqui Ela era do lado direito ó Do lado direito Dava o maior trabalho para você tirar essa roda Trocar o pneu Ou mesmo consertar o pneu Dava o maior trabalho E até quando você fosse trocar a relação Você tinha que abrir aqui ó O motor Tirar essa parte toda Esvaziar o óleo né Agora aqui não Nessa construção mais moderna Da Classic 350 Nós temos aqui ó A relação tradicional do lado esquerdo E você não precisa Desmontador do motor Que nem aqui na Classic 500 ó É só você soltar a tampinha ali E você consegue tirar o pinhão também Essas são as diferenças que nós estamos vendo aqui ó Então isso aqui foi muito bom Eu gostei bastante De trazer para a Classic 350 aqui A relação para o lado esquerdo Ficou mais fácil a manutenção Muito mais simples para você trocar E também para você poder tirar o pneu Que nessa daqui era um inferno gente Isso aqui era um inferno Tinha esse pneu aqui Vamos lá Com relação a posição A posição da pedaleira aqui da 500 Ela é a mesma posição da 350 Porém tem uma vantagem aqui na 350 Que essa pedaleira é retrátil ó Ela é retrátil Sendo que aqui não Ela é fixa, rígida Então aqui ó Esse aqui é bem melhor Do que essa daqui Continuando aqui Para não tomar muito tempo Essa aqui é uma visão gritante Que é a do painel Nós temos aqui o painel da Classic 500 Onde nós temos somente O velocímetro né O odômetro O marcador aqui O marcador não né O indicador de reserva E aqui do ABS E a chave E aqui na Classic 350 Nós temos aqui ó Um painel bem mais moderno Bem mais completo Nós temos a velocidade Em milhas também Temos aqui esse parcerio triper E na verdade colocaram Em cima da Royal Achei muito mais bonito desse jeito E temos também aqui O indicador De LCD E aqui a gente tem Todas as funções Que nós temos a Meteor Nós temos aqui o modo eco Horas Apertando aqui Nós conseguimos fazer A mudança ali ó É Nossa só 200 Não vem nem 300km essa moto Trip 1 Trip 2 E o marcador de combustível E a reserva E aqui no centro Nós temos também O indicador de marcha neutra né É combustível ABS Injeção e a bateria E aqui o painel analógico E aqui já terminando Para não ficar muito longo esse vídeo Que eu vou rodar com essa moto Agora na rodovia Vocês vão ver também Uma outra coisa Já testei na verdade Essa moto aqui Já vou até adiantar Esse guidão aqui ó Ele é menor Ele é mais curto Do que esse daqui ó Esse aqui ele é maior Eu preferi a condução Desse guidão aqui Da 350 Achei bem mais confortável Mais fácil você manobrar Essa moto Passar em corredor Nós temos aqui também Uma outra diferença gritante Na condução Que essa embreagem aqui É muito mais gostosa É muito melhor Do que essa aqui da antiga ó E aqui na frente Abre pra ir terminando Nós temos na anterior Na C500 Todos os modelos vem Essa que a gente chamava De cílios aqui da moto né Nesse modelo não tem Porém tem outros modelos Que vem com essa Com esses cílios também Na 350 Tem USB também USB? Boa Chico Valeu Pô nem tinha me ligado Nós temos aqui também Aqui embaixo né Boa Aqui embaixo Chico me alertou Pô Chico obrigado Você tá aí meu Nós temos igual a Aqui nós temos a Entrada USB Ó E aqui nós não temos Basicamente é isso A lanterna aqui ó Nós também temos a diferença Que é um pouco maior Essa aqui é um modelo Um pouco menor Mas bonita também Essa moto tá linda E é basicamente isso Né Essa versão aqui da Classique 350 Também roda arraiada Igual a 500 Porém tem outras versões Com roda de liga leve E com pneus Sem câmara E no mais é isso Acho que não tem muito O que falar pra vocês agora Eu vou colocar essa moto Na rodovia E vou dar as minhas impressões Pra vocês agora Pilotando e dizendo As diferenças na Dirigibilidade E é isso aí por enquanto pessoal Mas dá uma olhada aqui Esse motor da Classique 500 É lindo demais Esse motor da antiga né Chico? É lindo cara É lindo cara E o som também é melhor É o som Agora a 350 é evolução né É o que eu falei no meu vídeo Eu falei agora há pouco A 350 evoluiu E evoluiu muito bem Pessoal Bora lá então Pra rodovia Pra gente poder rodar com essa moto Bora lá Chico Obrigadão aí Pessoal agora eu vou começar aqui A fazer o teste Na rodovia Com a Classique 350 Agradecer aqui ao Chico Sepulveda Meu irmão Por ter me cedido aqui a moto Que ele está vindo pro One Rider aqui da Royal Enfield E eu vou dizer pra vocês O que eu acho dessa moto aqui Mediante Mediante A minha experiência como Ex-proprietário de uma Classique 500 O modelo anterior a essa Bem pessoal Estamos chegando aqui em Águas São Pedro Eu vim conduzindo a moto Por um tempinho aí na rodovia Deu pra acelerar um pouquinho a danada E eu vou trazer pra vocês aqui então A minha experiência Mediante Um ex-proprietário De uma Classique 500 E o que eu percebo nessa moto Então vamos lá Bem A primeira coisa pessoal Que a gente Que é notável nessa moto Em comparação a uma Classique 500 É a ausência De vibração dessa moto Ela praticamente não tem vibração Alguma se comparada A Classique 500 Isso torna a condução dela Muito mais Confortável Outra coisa também Que eu percebi aqui É que eu já estou acostumado Pra quem nunca pilotou uma 500 Não vai nem sentir diferença É que o tanque dessa moto Ele é menor Ele não é A mesma coisa da Classique 500 né Então Eu na Classique 500 O tanque é mais gordinho um pouco Então a minha perna Ela encaixava certinho aqui no tanque Aqui ela fica um pouco mais aberta Tem que ficar colando aqui Essas são as mudanças Que a gente sente aqui na Na pilotagem dela Quando você sai de uma Classique 500 Outra coisa também O painel aqui É Muda também bastante O painel Não tem essa parte De LCD aqui Na Classique 500 Mas isso não incomoda em nada Pelo contrário Quando você está pilotando a moto Você praticamente nem enxerga Essa parte do LCD aqui Só se você realmente procurá-la O que fica visível quando você bate o olho Logo de início É o painel analógico aqui ó Então você tem uma fácil leitura Da velocidade Dos RPM Desligou aqui Outra coisa também Que eu percebi nessa moto É que como eu falei no meu vídeo anterior Que eu achei que a pedaleira Seria um pouco mais para frente Em função do vídeo que foi enviado da Índia Essa pedaleira aqui Ela tem a mesma posição da Classique 500 Ou seja, não alterou nada Para quem está acostumado a uma Classique 500 Essa perna fica realmente em ângulo de 90 graus aqui ó Proporcionando também Uma condução Até um determinado momento Agradável É lógico que depois de um certo momento Não tem moto alguma Que não incomoda né Mas Como eu falei Para a proposta Essa moto que é uma proposta urbana Ela vai atender muito bem Deixa eu ver o que mais aqui O Guidão já falei Ah, uma coisa que é nítida também É com relação ao banco Isso aqui Com certeza O banco da Classique 500 É melhor É muito melhor Ele é mais confortável Ele possui aquelas molas Atrás dele Duas molas Isso também ajuda bastante no conforto Então o banco da Classique 500 Com mola É um pouco melhor Não que seja ruim Esse banco É praticamente o mesmo banco da Mitior Não que seja ruim Mas da Classique 500 Por incrível que pareça É melhor ainda Essa aqui no Aspecto geral Gente Toda evolução É bem-vinda Toda Mesmo com esse painelzinho Que ficou estranho Aqui ó De LCD É uma boa evolução Porque você vai ter aqui O marcador de combustível De uma forma mais precisa Diferente do marcador de combustível Que não tinha né Na Classique 500 Só tinha a luzinha da reserva Só Era um charme Era bonito Mas Esse aqui é muito mais funcional Então foi uma evolução Querendo ou não Por mais que os puristas Achem que ficou ruim Eu gostei bastante Tem mais informação Se é trip A, trip B O aviso aqui do Modo Eco também Então É uma inovação É uma inovação Que veio para ajudar E como eu falei Quando você está pilotando Você nem percebe Que existe Essa parte LCD Só se você realmente Procurar Para ter alguma informação No mais Ela fica tranquilinha aqui A proposta aqui da moto De todo o conjunto dela Eu acho que ficou muito bom Eu sei que vai ter puristas aí Proprietários da Classique Dizendo que não Mas eu achei que ficou muito bom Outra coisa a dizer também A ausência aqui do triper E esse símbolo da Roy Eu achei que ficou muito legal Muito melhor até Porque o triper na verdade Ele é algo pouco usual gente Não é algo que você vai usar muito E do jeito que ficou aqui Está excelente Ficou muito bom E muito bonito mesmo A tampa Com chave aqui Eu achei também que ficou Melhor do que a tampa anterior Da Classique 500 Que não tinha chave né Era só pegar e abrir Porém Eu acredito que se essa tampa aqui Fosse com chave Mas em um formato redondo A tampa Ficaria também mais bonita Essa daí também É a minha percepção Acho que combinaria mais Com o estilo da moto Se fosse uma tampa redonda E com chave E no mais É uma moto que me agradou bastante Bastante mesmo Então Essa moto aqui É praticamente a moto De entrada atualmente Da Royal Antes de chegar a Hunter Que provavelmente vai ser Mais barata que essa moto Mas é a moto mais barata Da Royal É uma moto É uma moto como eu falo pra vocês Para a proposta dela Que é predominante Uma moto urbana Eu acho que vai ser Eu vejo o pessoal parando aqui Eu acho que vai ser muito bem Vai agradar bastante né Quem comprar a moto Só perguntar pro Chico E aí Chico Curtiu aí? Não gostou da Meteor não? Ha 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 Prefere a Classic? Minha coluna dá pro saco velho Você tá doido Sua coluna tá pegando? É Pois Gente eu não consigo nem completar aqui Porque o Chico não aguenta Ele tá velho demais Meu irmão brigadão aí Aqui é mais confortável Eu acho que ela é melhor Mas vamos lá Vamos lá O Chico não aguentou Tô voltando aqui pra minha Meteor O Chico tá velho pra esse tipo de moto Viu gente? Ha 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 Ele preferiu a posição de pilotagem Lá da Classic 350 né E eu vou finalizar O meu review Da Classic 350 Em cima da Meteor Eu prefiro Olha lá Ele esticando a perna lá Ha 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 Ele tá voltando os pedaleiros Pra ele aqui ó Ai meu Deus do céu Chico tá velho gente Chico tá velho Viu pessoal? Vou finalizar então O meu review aqui Da Classic 350 Em cima da minha Meteor Essa moto aqui Eu acho muito mais confortável Do que aquela Mas é uma percepção Individual né Eu gosto dessa posição minha Aqui da pilotagem Chico lá do lado Do Chico aqui Ô Chico Não gostou então? O banco? Do banco? E o que você achou? Não dá não Não dá né? Aqui é mais gratuito E o que você achou aqui Das pedaleiras do Rosarte O que você achou aqui? Na pedaleira eu gostei Mas o problema é que a lombada é do saco Sim mas aqui essa parte você achou melhor Pra poder esticar Ajuda bastante? Pode É E esse guidão aqui que você gosta? Dessa posição do guidão? Do guidão que você gosta? O que você achou da posição do guidão? Eu gostei de tudo O que mata é o banco Eu já Eu já Não É diferente Mas sabe porque é confortável? Porque eu sempre falo Por causa da pedaleira Você fica aqui Aqui você fica mais centro O legal é que você lá Você dá com calcanhar pra você subir Isso isso Mas aqui ó Originalmente essa posição sua aqui Está mais centralizada E a minha mais pra frente É o que eu sempre falo Por isso que mata as costas da gente Por causa da pedaleira Chico Se ela fosse que nem da classica aqui no meio Não teria problema É entendi Entendeu? Aí pessoal A percepção do Chico Quando eu falo que a posição da Mitior Original é ruim Foi o que eu mostrei pra ele A pedaleira da classica Ela é mais equada um pouquinho E por isso Ela se torna mais confortável É o que eu sempre falo dessa moto aqui da Mitior Ela é uma moto Que tem que fazer as alterações Colocar as pedaleiras que eu coloquei Do Rosarte Serralheria aqui Agradeceram ao Rosarte também Por esse projeto Mas é uma moto que originalmente Aquela ali realmente é mais confortável Na parte do banco Agora na parte do ciclístico Eu prefiro aqui ainda a Mitior Então pessoal Finalizando aqui Vocês viram já Não foi combinado nem nada O Chico já quis trocar Não aguentou a Mitior Ele preferiu ali a classique Eu já prefiro essa daqui Já acostumei na verdade Mas as minhas experiências foram Foram essa daí gente Ficou Gostei da motinha Ficou uma moto barata Uma moto econômica Proposta dela Predominante urbana Então acho que vai fazer muito sucesso aí Pessoal então é isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se fazendo inscrito Se inscreva, dê o seu like Ative o sininho E estará me ajudando E deixe comentários se vocês acharam E o que você prefere Se você já é proprietário Você prefere a Mitior ou a classique E se você ainda não é proprietário E fez pegar uma Qual que você pegaria? A Mitior ou a classique 350? Pessoal mais uma vez Muito obrigado a todos Se ainda não é inscrito Se inscreva, dê o seu like Ative o sininho E estará me ajudando E deixe comentários aí Tá certo? Mais uma vez muito obrigado Até a próxima Valeu! Tchau